Ha, 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 galerinha, hoje é dia de passear na cidade, mas eu tô muito triste porque eu estou no meio dos galados e eu tô com saudade da minha não molada. Por que você tá triste, bebê Homem-Aranha? Ah, eu ia explicar isso agora, porque eu tô sem o meu amor da minha vida, a bebê Goen. Ah, e a bebê Goen que te ouve Goen? Ah, eu aqui saí com as amigas dela e fui viajar, e eu fiquei na maior saudade. Ah, cara, não liga pra isso não, pelo menos não tem ninguém espiolando você, tá ligado, cara? Ah, mas ninguém tá espionando. Galera, olha só, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, aí embaixo, qual bebê você acha mais baguncheiro. O bebê Venom, o bebê Luke, o bebê Nanal, o bebê Hogwog e o bebê Aranha. Ah, eu acho que é o bebê Hulk, eu acho que você é o baguncheiro. Ah, eu não sou baguncheiro, nada, você tá ficando maluco, cara, você nem se conhece, olha só, você me respeite, hein? Ah, eu nem vou entrar, minha mãe me abandonou. Ai, me abandonou. Ai, psiu, garotas, ai, garotas. Ai, meu Deus, tem alguma coisa, filha, gente, ali. Pessoal, eu não deve entrar no beco, porque no beco, normalmente as pessoas são raptadas. Ai, psiu, 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 ai. Cadê ali? Eu não vou se chamar o nós, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês acham que a gente deve estar nesse beco ou não? Ei, psiu, vem para o beco, vem, psiu, ei, ei, aqui, aqui, ó, aqui, ó. Meu Deus, ela tá de biquíni lá, ai, Deus, vamos lá, rapaziada, vamos ver o que essa galhuda tem com a gente. Vem cá, vem, ei, crianças, eu tenho doce. Ela tem doce, rapaziada, a gente pode ir lá comer um doxinho. Eu tenho doces Eu tenho doces Ela tá parecendo o Rafa Moreira Ela tem o molho, cara Olha, cara, escala Vamos fazer uma reunião Tá, reunião, reunião Vamos ver o que o BBB tem a dizer Isso aqui tá muito suspense Suspense Olha só, eu tô achando muito suspeito Suspeitos? E você tá achando o que, BBB? Não Olhos, pulmões Bâncreas É, ele tá pensando muito bem Esse idiota só pensa em bâncreas, hein? E, BBB, normal, você acha o que? Irmão Aqui não peca todo mundo Irmão Ih, ele tá bugado Ai, ele sempre tá bugado Olha só, BBB, BBB, BBB Eu acho que só nós Nós temos condições de enfrentar algum vilão Então vamos enfrentar os nossos medos E atrás desse beco junto com aquela mulher verde Vamos sim Eu tenho doces Eu tenho doces Olha ele ali Oi, Shiroki Toma Você tá me imaginando Eu tenho doces Eu tenho doces Eu tenho doces Eu tenho doces Eu vou sequestrar todos vocês As crianças desgranetas E eu vou mostrar pra vocês O que que é bom pra tosse Porque eu sou a mulher Hulk do mal Toma aqui, BBB Bebê Aranha BBB Aranha Dirigindo minha moto Tranquilamente Pela cidade Calma aí Tem alguém seguindo o Hulk Não, não, não Não me olha Grandão, não me olha Eu acho que não Hulk continua a sua jornada Indo até garagem secreta Ele não cabe na moto Ainda bem que segredo de Shiroki Está guardado em Hulk Segredo de Shiroki Ai, eu não estou entendendo nada Olha o grande leão ali Será que ele vai começar a desprezar Você me matou Toma Vou te odiar, pessoal Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Hulk, você dirige o helicóptero para matar todo mundo Não, não, não Meu Deus do céu Eu vou deixar uma perseguição de helicóptero Hulk não saber dirigir o helicóptero Eu vou perseguir esse helicóptero com a minha moto Volta aqui Hulk fugindo aqui Desce, Hulk Nunca Eu não vou vender Hulk não vai se vender Volta Ai, deixa eu jogar teias nele Não estou conseguindo Ai O que ele falou do segredo? Será que este é uma coisa que vai comer com o meu filho? Toma, toma, toma Quer saber? Eu vou derrubar esse grandalhão Com a minha big bazooka aranha O helicóptero explodiu E o grandalhão caiu Uma coisa a ver com o meu filho Ah, ele aqui Toma, grandalhão Hulk Hulk matar a aranha Hulk matar a aranha Hulk vai morrer Toma Volta aqui, Hulk Ele está explodindo tudo Toma, quer saber? Hulk ter segredo Toma, toma Toma, vai, meu Deus Está explodindo tudo É por sim Não, caiu de golpe não Volta aqui, grandalhão Não, 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 não Volta aqui, qual que é o seu sangue? Hulk ter segredo Hulk matar todo mundo Não Agora ele vai me perseguir Volta aqui, aranha Você quebrou minha moto Toma Eu vou dar esse tanque É muito tipo de bazooka Para eu descobrir Ele caiu, ele caiu Toma, teia Hulk preso, Hulk preso Ele está preso É agora que eu explodo Meu Deus Que eu explodo o tanque de canhá dele Vamos lá Toma, toma Toma, toma Toma O meu filho está pedindo ajuda Ai meu Deus do céu Será que o Hulk tem alguma coisa a ver com isso? Eu vou chegar diretamente nesse grandalhão E espancá-lo até ele falar o que o meu filho está fazendo Toma Não, uma herói, não Toma, toma Quer saber? Para, uma herói, para Vou te encher de teia Ah, efeitaço de teia nesse Hulk Agora grandalhão Me fale sobre o segredo que você estava falando E por que você está destruindo a cidade Ah, Hulk está distraindo a aranha Enquanto minha namorada Sequestra seu filho, seu burro Não, 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 não Não me encher de teia Toma grandalhão Pode me falar onde a sua Amorada mora Para poder se arrumar Toma O que prefere morrer do que contar Ah, ele tem muito medo da mulher dele Volte aqui Pronto Virou um caidão Não Não, não vai na casa da Hulk Na rua Broadway com a Kenway Número 37 Sebe 25 907 82 Prodei com a Kenway Bom grandalhão Muito bom Agora a polícia aqui da cidade Irá te pegar e levar para a prisão especial Enquanto eu vou atrás do meu filho Para salvá-lo Galera O Homem-Aranha derrotou o Hulk E ele descobriu aonde está o seu filhinho Preso Meu Deus do céu Agora ele vai ter que invadir a casa da Hulk Para salvar o seu bebê E ver o que essa maluca quer fazer com o seu filho Bora acompanhar essa aventura maluca O que aconteceu? Nós estamos em uma prisão Cuidadão Cuidadão Eu quero sair daqui Por favor O que é que você chega? Você acha que eu queria estar preso? O que está acontecendo na TV? Está passando o show do milhão No seu dia Santos Cuidado Eu acho que isso é alguma coisa Para deixar a nossa mente maluca Meu Deus E olha o que tem no vaso sanitário Um monte de sangue Ai, a pessoa estava com uma diarreia tremenda É O nosso bebê normal chamou Eita Ele chamou Meu Deus, será que esse Hulk pegou ele? Bebe Hulk, o que você tem a dizer sobre isso? Ele continua sendo o cagão de sempre, bebê Hulk Nós temos que achar uma forma de vazar daqui Olha só Eu já sei Eu vi um filme Que um cara pega uma colher E ele consegue cavar por debaixo do cimento E ele consegue fugir da prisão de Alcatraz A gente precisa só achar uma colher Aonde que vai? A gente vai pedir comida para alguém que prendeu a gente E a gente pega essa colher E foge É uma boa ideia, cara Tá Vamos fazer barulho Ela apareceu O Hulk? Solta eu daqui Lia, crianças Vocês estão presos aí nessa prisão de segurança máxima Não me diga, não me diga Se o Hulk solta a gente daqui Nunca E o amiguinho de vocês Hã? Ai, chegou Vocês escutaram Um barulho de... O amiguinho de vocês que estava ali embaixo Tomou isso aqui Não, 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 não assusta Eu estou com fome Me dá uma colher Por favor Você vai comer uma colher? Não Toma aqui Otário Meu Deus Olha o que ela fez Meu Deus Ai Não, 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 não Che o Hulk Você soltou todos nós Ai, não, era só pra... Toma aqui Não, vamos ficar desmaiados Pronto, ninguém vai vir salvar vocês Muito menos bebê ruim Otários Meu Deus do céu Essa mulher é doidinha, pirada, maluca Até parece uma música sertaneja Ai, tomara que o Homem-Aranha venha logo aqui pra salvar esses pestinhas Ah, pelo endereço Essa é a casa da Shihulk Hã? O que é aquilo ali na frente? Dois Hulks vermelhos Ai, novamente esses grandões aqui Eu tenho que dar um jeito de acabar com eles Ai, eu já sei, eu já sei Tô bem na espreita O que é vermelho? Por acaso, você acha que eu tô vermelho claro? Ou vermelho escuro? Ai, eu acho que ele vai ter vermelho Eu acho que você tá meio vinho Pronto Aqui O que é que eu tenho que ver isso? Vocês querem ficar mais vermelhos? Querem? A minha areia vai acabar com vocês? Toma bolinha Ai, bolinha, meu ponto fraco Não, bolinha Toma Ai Pela minha bolinha Quer saber? Toma 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 Acabei com esse Acabei com outro Pronto Cara, eu fiz uma barulheira aqui Tomara que a Shihulk não ouviu nada Deixa eu entrar agora na casa Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Eu tô ouvindo ela Eu tô ouvindo ela Bem na garagem Cadê ela? Eu ouvi alguns barulhos pela porta Ela apareceu Ela apareceu Se esconde Homem-Aranha Calma Deixa eu pegar aqui uma arma potente Eu vou imitar o Hulk Eu vou imitar o Hulk Pra ela achar que os Hulk vermelhos estão bem Deixa eu ver se eu Hã? Eu estou bem, senhora Eu só preciso de um copo de chá depois Se é que você não entende Ah, parece que os Hulk vermelhos estão bem ali mesmo Eles não morreram Consegui Ninguém invadiu minha casa Graças a Deus Ai meu pai amado Nessa virada eu achei que ela iria me ver Se alguém me vier É uma faca Se alguém invadir minha casa Vai ter uma faca Olha a faca Ela é muito violenta Ela é muito violenta Ah, eu esqueci meu carro aqui no garoto Ai 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 Se escondi Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder aqui Aqui, pronto Meu Deus, meu Deus Atrás do Jetski Atrás do Jetski, Homem-Aranha Pronto Vou virar um tapete Ah, parece que eu não vi ninguém aqui não Aqui meu carro Ah, ótimo Ele está bem aqui O que ela fez? Ela está sendo enganada Meu Deus, ela é uma bruxa Agora sim eu vou entrar dentro de casa Ela vai entrar dentro de casa Eu tenho que ver Agora aquelas crianças vão pagar tudo o que fizeram Ela confessou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Consegui ela Diretamente pra dentro Pra salvar as crianças Olha só que aventura perseguiçante Aqui Ai ai Tudo é com código Vou aproveitar enquanto estiver aberto Vou aproveitar Pronto, consegui, consegui, consegui Agora só descobri onde estão minhas crianças Ainda bem que a sala das crianças é super secreta Ninguém que queira descobrir vai descobrir onde é Só eu sei onde é É aqui embaixo da escada Embaixo da escada? Ela confessou Bebe, 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 bebe Aproveita, 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 aproveita Aproveita que tu te aberto Aproveita Vai, ô, bebe Pronto Fala Ai, criança Tá desmaienta Toma aqui, hug Ai, ai Ela tá batendo no hug O hug invisível Bebe aranha Você é o pior de todos E você vai pagar por todos os seus crimes Meu Deus do céu Ela acabou com meus filhos Eu vou descer nessa última sala Pra ver se tem alguma coisa secreta Ai meu Deus do céu O bebe aranha tá aqui E o meu bebe aranha tá lá em cima Ai meu Deus Aqui é o fim da chegada Meu Deus Olha quantas máquinas Eu acho que ela quer fazer linguiça de bebê Só pode Porque essa é uma máquina que faz linguiças Ai meu Deus Finalmente eu vou conseguir realizar o meu sonho De ter uma linguiçeta Ah, eu já sei Vou pegar aqui a minha mega big berda Oi, shi-hook Aqui Melhor uma vez nessa Não me viu ainda Ô, minha aranha Calma Ai, machista Eu invadi a sua casa Mas você acabou com os bebês Então você é uma bebista Toma Toma aqui, minha aranha Não Toma Toma, minha aranha Ai, ela é muito rápida Ah Nunca Nunca Eu já sei Nunca Eu vou encher ela de teia Eu vou encher ela de teia Quer ver? Ai, não Toma Ah Não Ela é forte contra teias também Devolve Ah, 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 ah Te joguei até E você foi toda infectada Agora me diga Por que você prendeu as crianças Eu prendi as crianças porque eu quero Transformar elas em salsicha e linguiça Para eu poder finalmente Ter uma empresa de linguiça Não empresa de linguiça Você está maluca, a linguiça faz com porco Mas as crianças são tão nojentas Quanto porcos, eu odeio crianças Ela está viva ainda Quer ver? Toma Agora eu vou jogar aqui uma bola de flúor Nela e ela vai ficar quietinha Agora eu vou Liberar todas as crianças Eu invadi a casa deste Hulk E todas as crianças vão ficar bem Quer ver? Começando pelo meu filhinho Pronto Bebê Hulk, a arma do papai é muito forte E agora O bebê não está bem E agora só por último, o bebê Hugwug Cadê esse bebezinho? Acho que está quietinho ali Vai bebê Hug Pronto, todos a salvos E agora Mais uma vez O Homem-Aranha salvou a vizinhança E salvou os seus filhos Invadindo a casa da Shiguki Galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi sensacional E eu fiquei aqui Todo arrepiado com essa aventura Porque eu achei que os bebês Iam se dar mal Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo secreto E comenta aí embaixo Qual que é o bebê mais ardente Um beijo para vocês Até mais e tchau Tchau Tchau